Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, nosso primeiro vlog de 2022. Vocês não sabem o quanto eu estava com saudade de gravar vlog pra vocês, o quanto eu estava com saudade de mostrar minha rotina pra vocês. Eu tava lá na praia, tive minhas férias, né? Desde o Natal aí eu já tô com umas férias. Tipo assim, nossa gente, quero meu trabalho de volta, quero meu trabalho de volta. Fui lá na praia, não consegui filmar muito pra vocês, quem me acompanha lá no Instagram viu que eu não gravei muito, porque a internet era péssima. E também choveu praticamente todos os dias, não tinha muito o que filmar. Mas eu tô bronzeadíssima aqui pra falar com vocês e pra continuar a nossa rotina, né gente? Continuar não, voltar pra nossa rotina. Então bora lá comigo, meu povo, vou gravar tudo pra vocês. Mas quem me acompanha lá no Instagram, gente, viu que eu fiquei muito ruim ontem. Hoje é dia 5 de janeiro, ontem dia 4, dia 3 e dia 2. Dia 2 ainda estava melhorzinha. Agora dia 3, eu fiquei mal à noite, assim, depois que eu cheguei da praia. Fiquei mal. Ontem, gente, eu tava com tipo 40 graus de febre. Eu tava me alentando em pé, fiquei bem ruim mesmo. Aí eu fui no médico, né? Tomei as... Tô tomando as medicações. Fiz também, como fala, teste, né? De Covid, obviamente. Então tô esperando sair o resultado. Mas é isso, meu povo, vou gravar tudo pra vocês. Do meu dia, desfazendo das malas, voltando à rotina de trabalho. Hoje eu quero sair pra fazer algumas fotos. Deixar algumas fotos preparadas pra quarta, quinta e sexta. Pra postar no feed, porque eu mal postei no feed esses dias. Quero postar todos os dias novamente. Quero gravar TikTok. Quero... Tô gravando um vlog pra vocês. Quero organizar as minhas contas, pagar boletos. Enfim, quero fazer muita coisa hoje. Então bora comigo. Que hoje eu só termino de trabalhar, gente. 10 horas da noite. Que eu tô animada. Bora comigo. Gente, agora eu vou desfazer a minha mala. Ela tá pesada. Aí eu vou trocar minha roupa de cama. Tô com xixi de cachorro ali. Vou limpar meu... Dar uma limpadinha no meu quarto. Mas como a mala tá suja, coisa de areia e tudo mais. Eu vou desfazer e depois eu faço isso, sabe? Meu travesseiro, ó. Tá tudo sujo. Enfim, tem que arrumar direito isso aqui. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha. Essas aqui são as roupas limpas que sobraram. Pequenes também que sobraram. E aqui estão todas as roupas sujas. Que eu usei, né? Que vão direto pra lavadeiria. Não sei agora o que eu faço primeiro. Se eu guardo essas roupas. Acho que eu vou guardar essas roupas. E guardar as coisas que estão nas necessaires e tudo mais. Não, acho que eu vou colocar isso aqui pra lavar. Primeiro. Vou pegar um saco de lixo e colocar tudo que é pra lavar. Eu vou pegar um saco de lixo. Eu vou pegar um saco de lixo. Eu vou pegar um saco de lixo. Gente, depois de 300 horas, consegui organizar o meu quarto. Tirei toda a roupa de cama. Tirei tudo que não é daqui, gente. Me irrita que o pessoal vai colocando tudo aqui no meu quarto, sabe? Minha mãe deixa a cadeira, meu irmão deixa a blusa. Vai me irritando. Aí tirei tudo. E aí agora só preciso passar um pano aqui. Uma roupa de cama. Mas de resto, já tá organizado. Arrumei aqui essa parte. Que tava bagunçadinho também. E arrumei minha gaveta de calcinhas também. Tudo dobradinha, sutiã. Então tá muito mais fácil. Ainda bem. E agora eu vou tomar um banho. Porque eu tô com calor. Vou lavar meu cabelo, vou me arrumar, saco meu cabelo. Fica bonita agora, né, gente? Quando eu aguento, vai ficar feia, pelo amor de Deus. Tomei um banho. Aí meu lookinho de hoje vai ser essa blusinha de golinha alta. Com esse shortinho de alfaiataria. Vai ser meu lookinho do dia, gente. Confortável, mas arrumadinha. Tava com saudade de colocar uma roupa arrumadinha assim. Gente, estamos aqui na cozinha. Tá aqui meu casal. O Vinicius agora, pra quem não sabe, vai começar a trabalhar comigo. Enquanto ele não sai do serviço dele, ele vai ficar meio período lá. Estagiando aqui. Estagiando aqui. Então a gente tá organizando tudo. Porque, como que tá a empresa? Tava um desorganizado, gente. É. Uma zona. Uma zona. Então eles tão me ajudando aqui. Aí estamos mexendo aqui com dinheiro, com essas coisas. Então, precisa de concentração. Agora vamos pro próximo estágio. Continuar organizando tudo. Aqui a gente tá fazendo fechamento de dezembro. Que a gente não fez ainda. Aquele momento que você faz mó trabalhão. E você perde tudo. Olha, não é fácil. A vida do crente. Estou... Nossa, gente. Que zoom na minha cara. Pera aí. Estamos aqui ainda na organização. Tem bastante coisa pra organizar ainda. Estamos aqui planejando. Fazendo tudo. Gente. Isso é importante. Isso é importante de fazer. É por isso que eu tô subidinha. Quando eu for comer, fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Tô gravando, gente. Tô. O que você tá pronto, né? Cagadeira vem, hein? Vai, vamos. Olha. Delícia, gente. Acho que eu vou atrapalhar na harmonia lá, mano. Delícia. Não, não. Você já chegou lá de Paca Pela, né? Não tem moça da casa. Não. Eu não sei falar não, mano. Não tem que dar na vela, achei pequeno. Vai com essa mãe. Como que você falou, mãe? O que que você falou, mãe? Pro Vinicius? O que? Você falou, caça a boca, menino. Não sei. Fica falando, falando. Fica falando, lógico. Pequeno, rapaz. Gente, já que está todo mundo em casa, vamos fazer aqui uma noite do hambúrguer. Aí minha mãe e minha cunhada pediram de um lugar, eu e meus irmãos pedimos de outro. Depois, quando chegar de todo mundo, eu filmo pra vocês. Ainda não chegou o nosso. Tô com o Danilo super entupido. Ah, falei pra vocês que eu tinha feito o teste do Covid, né? Gente, já saiu. Deu a influenza, que é a nova gripe fortíssima. Gente, eu também não achava que era Covid, porque eu fiquei muito ruim. Tipo, muito, muito, muito ruim. A minha mãe também estava com Covid, ela já saiu também o Covid dela. A minha mãe não tinha tido Covid dela, ela estava na praia. Então, está tudo bem por aqui. Mas a gente vai cumprir a quarentena, né, gente? É isso. Até a doutora falou que se eu tivesse Covid, eu tinha que ficar até oito dias em casa. Vacidada, né? Hoje eu estou vacinada, então é isso. Mas depende muito, né, gente? Muito variável. A gente não sabe direito como conviver com isso, né? Mas a gente está isolado em casa mesmo. Gente, chegou. Olha o tamanho do meu lanche. O do Nicolas. Hoje eu estava com vontade de comer o lanche assim. Eu adoro lanche gourmet também, mas eu gosto de um lanchão assim. Minha cunhada pediu o mais gourmetzinho. O Vinicius e meu pai, o Nicolas, pedimos os grandões também. Gente, quem lembra? Mostrei essas gominhas no dia que eu fiz a publi pra Veste Casa aqui no YouTube. E aí eles me deram o kit com várias coisas, vários produtinhos. E veio também essas gominhas. Veio dois potes deles. Aí eu estou tomando, né, gente? Aí eu estou tomando super gostosinha a gominha. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tem formato de box. Olha, é assim. É uma gominha mesmo. Pele, cabelozinho e é saudável. Tem vitamina A, vitamina E, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6. Mesmo que não ajude no cabelo, gente, já vai me ajudar na minha imunidade, que tá uma bosta, né? Já tomei uma agora que eu tinha esquecido. Agora eu vou tomar o banho, gente. Vou tomar o banho já são quase meia-noite. Vou tomar o banho pra dar uma descansadinha agora. Tomei meu banho. Aí eu já passei meus creminhos. Vocês acreditam que eu nunca mais passei meus creminhos, gente? Não passei nenhum dia lá na praia. Eu estou sentindo com a minha pele lá cheia de cravo. Preciso, gente, fazer uma limpeza de pele. E aí agora eu tô passando aqui meu rolinho pra dar uma melhorada aqui na minha pele mesmo. Na minha papada, né? Que tá super inchada. Faz tempo que eu não faço treinagem. Preciso fazer. Mas com a correria no final do ano foi difícil. Foi uma loucura da minha parte de fazer uma limpe de papada, gente. No final do ano, né? Uma loucura total. Com viagem, duas viagens. Com milhões de trabalhos pra fazer. Foi uma loucura mesmo. Mas tudo bem, né? Deu tudo certo. Não deu fibrose. E aí eu já já volto pras drenagens tudo certinho. Mas eu vou voltar a fazer pelo menos o rolinho. Que já dá super uma ajudada no inchaço. É isso, eu vou fazer isso. Aí quando eu for dormir mesmo eu venho despedir de vocês. Isso aqui, gente, parece que não. Isso que ajuda super a dar uma desinchada. Não é igual com a drenagem. Mas juro, salva muito. Muito, muito, muito real. Gente, ontem eu não finalizei o vlog pra vocês. Falei, nossa, quando eu for dormir eu finalizo. Capotei, não finalizei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês querem mais vídeos, eu sei aqui no canal em 2022. Eu ia falar 2021. 2022 mais vlog. Deixem muito like pra mim. E é isso, meus amores. Um beijo. E tchau. Ah, deixa like, né? Eu já falei. Deixa muito like. Se inscreva no canal pra gente bater 100 mil inscritos. Esse ano, pelo amor de Cristo.